Oi, eu sou o Fernando, esse é o canal do SuperHan E a gente vai aqui, vamos mexer nela Eu não terminei os aerofólios ainda Eu peguei aqui, as espátulas Então a gente vai desmontar o painel, colocar um botão da ventoinha Que o botão da ventoinha fica lá embaixo Então a gente vai mudar Isso aqui, deixa aqui E a gente vai aqui Mexer no motor, a gente vai tirar essa capa Vamos tirar essa capa aqui porque A gente quer que o carro trabalhe frio e a gente tem um cobertor em cima do motor Isso não tá certo Então a gente vai tirar essa capa Agora que eu vi que tá rasgada a capa lá no canto Lá no cantinho rasgada Mas, sei lá Então, bora desmontar isso Não tem noção de como tava sujo Bom, agora ficou assim Eu acho que acredito que você vai tirar um pouco mais frio E olha isso aqui Olha O tanto de coisa que é o daquilo ali Então agora eu vou pegar o botão Vamos botar o botão no painel Motor provavelmente trabalha mais frio assim Espero E bora pro painel Aqui está meu botão da ventoinha Se eu ligar aqui Não sei se dá pra estar no vídeo Desliguei Eu comprei esse botão E quero colocar Deixa eu só Então eu quero colocar esse botão aqui Ou Aqui Não sei ainda se eu vou deixar ele aqui ou aqui Mas acho que mais pra cá Nesse primeiro aqui Que Fica mais fácil Sei lá Então bora Arrancar Essa parte aqui Tirar tudo isso aqui Pra furar e colocar o botão Aí saiu Engraçado é que O lado que precisava ter o parafuso Não tem Isso aqui está solto aqui E é feio Muito feio isso aqui Já percebeu que estava com isso aqui ali Isso aqui Isso aqui Isso aqui também tira Agora pra você ver se tem algum parafuso Mas não tem Ele está preso aqui Isso aqui Isso aqui está prendendo aqui O que está prendendo O que está prendendo aqui O que está prendendo aqui Vimos que quase é mais fácil Que a gente Ela simplesmente parou de filmar Eu não sei até onde filmou Eu estou tirando aqui Os quadradinhos Pra tentar passar o fio aqui Furar isso aqui E ser mais fácil Apesar que isso aqui é bem Essa tampinha não dá pra usar ali não A não ser que Passe uma cola Sei lá Mas vamos Vamos tentar continuar E aí Se inscreva no canal. 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 E aí O que eu descobri é que a outra pecinha que eu tenho é exatamente igual a essa. Então, em vez de usar essa aqui, eu vou usar aquela lá que tem três estágios para deixar lá. Então, bora colocar ela, que é igualzinho a essa aqui. Vamos tentar encaixar aqui. Eu preciso que isso aqui vá aqui embaixo. Assim está desligado. Para cá liga, tem que ser assim. Vou colocar ele aqui. Assim. Agora. Ih, deu ruim. Deu ruim porque vai ficar invertido. Esse aqui, se eu colocar ele vai ficar assim. Então, a hora que eu fechar, ele vai ligar. Eu fui colocar ele aqui, mas ele liga para cá. E se eu colocar esse aqui, eu tenho que colocar ela assim, por causa do suporte aqui. Então, vai dar errado. E não vai ficar do jeito que eu quero. Vou ver o que eu faço e já volto. O botão está instalado. Está aqui, olha. Funcionando, agora é só montar. Funcionando, agora é só montar. Funcionando, agora é só montar. Funcionando! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegou a hora da montagem. E isso aqui é o couro que fica pra cima. Talvez se eu tirar e prender o couro direito. Mas eu quero trocar esse couro. Eu preciso limpar esse carro. Olha como é que ele tá. Ali foi tentado limpar já. Mas ele tá encardido de verdade. Parece que limpou ali, mas tá bem encardido. Igual tava no nosso Opala. Agora falta colocar... Isso aqui. Essa coisa horrorosa. Então o botão ficou assim. Aqui tá o botão. Abre aqui. Liga a ventoinha. Quer desligar a ventoinha? Baixa ele. E ele ficou assim. Ficou bonito. Isso aí. Botão no lugar. Já tirei aquele... Aquele cobertor do motor. Então agora eu acredito que trabalha um pouquinho mais frio. Acredito que aquilo ali segure bastante calor. Eu queria colocar um capô de fibra. Achar um outro capô que eu pudesse cortar. E fazer um monte de zona esteticamente. Uma coisa mais estética. Não tão funcional. Mas eu queria pra ficar bonito. Porque eu... Eu gosto dessas coisas mais estéticas. Tanto que eu quero largar os para-lama. E depois terminar o fólio. É o que eu pretendo fazer. Primeiramente, na verdade, eu vou fazer uma limpeza. Provavelmente amanhã no interior dela. Que tá muito sujo, como eu mostrei. Daí depois eu vou fazer o vídeo do aerofólio. E... Daí depois eu pretendo... Alargar os para-lama. Mas eu preciso comprar os largadores. E com esse negócio de quarentena. Tá tudo complicado. Então... Vamos ver o que faz. Aqui dentro eu queria... Eu tô com uma iluminação improvisada. Por isso que a iluminação tá meio ruim. Eu... Só funciona uma luz aqui dentro que é aquela de Lau. Nem essa daqui. Do outro lado aqui não funciona. Então... Eu não sei se eu vou arrumar isso. Porque talvez eu arranque tudo. Não sei se eu vou deixar o interior montado. Não sei se... O que eu vou fazer aqui dentro. Ainda tô bem indeciso. Mas eu tô pensando em começar a desmontar tudo. Tirar... Pra aliviar peso. O carro é original. Então ele precisa ser totalmente aliviado. Então... O próximo vídeo vai ser limpando ela. Deixa o like. Curta. Comenta. Compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.